Bom dia pessoal, quinta-feira hoje 7 de dezembro E eu tô passando aqui pela praia Massaguaçu em Caraguatatuba Sol tá bem forte por aqui, não tem nenhuma nuvem no céu aí como vocês podem ver E tá um fluxo sentido Ubatuba né Eu tô parado aqui agora, indo pra Ubatuba na verdade Pra quem nunca veio aqui pro litoral norte Que vem pela rodovia dos Tamoios né Que tem a Tamoios e tem o Oswaldo Cruz pra descer pro litoral norte Quem vem pela Tamoios e vai pra Ubatuba acaba passando por aqui Não tem outro caminho né E aí passa por essa praia Massaguaçu Tem bastante gente perguntando sobre a rodovia nova Só pra não confundir, já existe a Tamoios nova né Que agora sobe pelos túneis e a descida ficou as duas mãos que tinham lá Que era uma pra subir e outra pra descer Agora só fica pra descer né Porém tem um outro trecho que tá pra inaugurar agora em dezembro Disseram que você não vai mais passar por dentro da cidade de Caraguá Você vai cortar também por um outro lugar e vai sair aqui próximo a Massaguaçu Eu já passei ali perto Não deu pra mostrar pra vocês E aí vai cortar Não sei como é que vai ser Quando eu abrir eu vou lá filmar pra mostrar pra vocês Pra orientar também E também pra ver como é né E de rodovia é isso E aqui a Massaguaçu é a primeira praia que você tem contato Quando você chega aqui em Caraguá Que vai sentido Ubatuba né É a primeira que você passa e acaba vendo Então muita gente gosta que dá aquele sentimento assim Ai tô chegando na praia Que delícia Muitos até param aqui né Você já parou aqui? Comenta aí E é um lugar que eu gosto bastante Apesar da praia ser praia de tombo né Aqui já sofreu muito com ressaca Tá vendo essa calçada aqui ó Aqui já o mar já arrancou o pedaço dessa calçada E já reformaram já por diversas vezes na verdade Que vem acontecendo nos últimos anos né Na verdade aqui eu vejo como um projeto errado né Você vê que desse lado aqui Tem ali uma rua local E depois tem um jardim na frente né Na verdade deveriam ter feito assim Ao contrário aqui né O jardim deveria ser aqui E a pista deveria ser pra lá Com certeza teria evitado Esses desmoronamentos Porque a vegetação nativa Acaba segurando ali né O avanço do mar Segurar aí e etc Isso já se mostrou várias vezes em estudos né E daqui da praia da Massaguaçu Lá no fundo ó Tem a praia da Cocanha Ali já fica melhor pra banhistas Uma praia bem procurada aqui também Que esse daqui é o lado norte de Caraguá né E aí depois vem a praia da Mococa Que também é muito bonita É isso É pra mostrar pra vocês aqui o dia Pra bater um papo E a gente aparece por aqui Beijos Tchau 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 Tchau